Música Partindo para mais uma aventura de pesca aí, ó Eu e o Vinicão aí, ó E esse ano aí, e essa data aí, o que nós vamos? Hoje, agora a pescaria da aveza é Rio Braço Norte, Guarantã do Norte Pescaria dos Trairão Norte do Mato Grosso, no sul do Pará Afluente aí do Telespires, Rio Xingu Pescaria prometo Música 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 Aí, agora vamos partir para outra etapa aqui, ó Pegar um carro aí, quatro horas de relógio aí, ó A turma já reunida, preparando o carro aí Música 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 Vamos já com o nosso piloteiro aí, ó Vai ser alguns dias de adrenalina, diversão A gente vai pegar um sonhão diferenciado Música 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 Vamos sair dos seus 10, 12 quilos, vai ser um dos dias de pesca que os pescadores vão guardar, tá lembrando por muito tempo Música 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 Estamos indo aí na pousada agora aqui, ó Chegamos aí quase nove horas da noite Tamo aí já, aí ó Quarto top demais Música Música Também já tomando uma Música 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 Agora é só curtir, amanhã tem pesca, hein galera Bom dia, bom dia, que é o horário que a gente sai pra pescar, que é essa aí, ó Cinco horas já tem que tá pronto já, ó Aqui é cedo Vamos tomar um cafezinho aqui e partir pra Pra briga com os dinossauros aqui do Rio Braço Norte, na Serra do Cachimbo Música 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 Vamos, nossa amiga aí Vinícius Bora Leandro aí Música Música Vamos, vamos embora Nesta Oh, Bitali Aí, ó Já posso tomar um Bédio Toma cuidado demais, esse bicho Nossa senhora Nossa senhora Que sepa Mua que lenha, meu amigo Aí, ó Nossa senhora Nossa senhora Grande, grande, que lenha, meu amigo Bonita Olha o que lenha, esse turma Olha o que lenha, meu amigo Olha o que lenha, nossa senhora Nossa senhora Chegou a vitela Olha esse É a segunda superfície Um pouco tempo de peraço Que enganeta É a segunda superfície É a segunda superfície É a segunda superfície Vem pra lá na graça Cheio de bola, menino Segura, menino Olha galera Olha nós aí, Rancho Serra do Caquimbo Mais uma Começo de pescaria, galera Duas ações na superfície Na cascavel Top, viu? Agora vai, nós vamos fazer o que? Que é certo Vai pra vida Bicho desse Tem que viver Ok Oi Show Um softbait com anzol EWG Um bulletzinho aqui Um downshot pra dar um pezinho a mais Cabinho de aço Senão Ela vai Isso aqui Vai cortar muito fácil Tá dando riscado Nossa Vem a soft aí, ó Funcionando Ah, trem Toma a linha Ah, neném Bucuta Matro Aê, pescador Qual a sensação de pegar a soft? Nossa Top demais, viu? Show Olha lá Olha Que toco Isso é um toco, cara Olha aí Que peixe lindo, ó Tome, linha Que toco Pula não Pula não Pula não Nossa Senhora Uhul Não quer se entregar Nossa Essa traída é de seis quilos, né? Seis pra mais Seis e meio Aí nosso guia aí, ó Leandro Bota ela de frente Nossa Senhora Que que é isso, Pai de Deus Olha aí Olha aí Que coisa Linda Ele tá vendo Peraí Nossa Peraí Segura Só não Abra a flição um pouco Pra não firmar ela Aí, deixa ela ir Deixa ela ir Se firmar Ela vai escapar Tá na mão Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Aí, ó Boa vida Lapa, Lapa Uhul Doco Doco de traíra Sete quilos Ó Ó Agora vai Aí, turma Ó Tamo aí hoje Testando aí A pescaria Com o varejão Aí, ó Nós vamos ver Se pega um trairão No varejão Ó Vai ser doido demais Vamos ver O varão de bambu Aí, ó Olha o tamanho Desse treino Um pedaço de peixe E vamos que vamos Aí, ó Galera Pescaria Pescaria do trairão Pescaria do trairão Aí, ó No varejão Nossa Olha lá Que doido Olha ele aí Olha que doideira Vixe, ó É minha água Tá, vai Vixe, ó Vem a ganhar comigo Ó É, vem Vixe, ó Vixe, ó Vixe, vixe Vixe, vixe Puxada, divertição Achei bem pequena, não dá muito a pena A próxima vai ser melhor Aê, rapapêiro Tescaria de isca natural aqui, ó Rancho Serra do Cachimbo Nossa senhora Bonita 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 Caralho Caralho Caralho, bebe água Caralho Olha aí Aê, turma, ó Pescaria de isca natural aqui Rancho Serra do Cachimbo Fazer a soltura aqui desse belíssimo exemplar aí, ó Show de bola demais Nossa, pesado, bicho Pesado, bicho Opa! 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 Vai pra vida! Que chão, hein? Que bonito, viu, velho Nossa! Vamos embora! Vamos embora! Rancho Serra do Cachimbo Bora aí! Boa na boa 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 boaнить boa 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 Manda um oi para Iaguinho, Blue. Oi, Iaguinho. Oi, Iaguinho. Oi, Iaguinho. Oi, Iaguinho.